Ai credo, parece que ouviu a voz do Dimilson. Tomar que eu não invento de me pedir pedaço, vou dar mordidinho em pedaço não. Não dá pra ver nada, o Dimilson é zuiu demais, credo. Eu já tô cheio, não é mais não. Ô Dimilson, isso aqui é pra você? Eu não quer mais não aqui? Tô cheio e já... Que que foi, Adinho? Tava precisando te falar com a senhora. Pela sua cara, não deve ser coisa boa. O que que você aprontou dessa vez? É coisa boa sim, vó. É coisa boa pra senhora. Adinho, Adinho, o que que você tá aprontando agora? A senhora tá viúva há quanto tempo? Doze anos, por quê? Porque eu arrumei um namorado pra senhora. Vem aqui, meu amigo. É o Xandinho lá, ele. Essa é a minha avó que eu te falei aqui. Oi, senhora, a senhora tá boa? Adinho, se for pra namorar, tem que ser alguém também. Não é que eu gostei? Vou namorar com ele. Vó, eu tava te falando, comadie. Sua menina já tá com quatro anos. Já tá na hora de você ensinar a tomar um banho sozinha. Mas com quatro anos, ela ainda não sabe tomar banho sozinha. Nessa idade que tá bom de aprender. Porque a gente evita de uma pessoa de fora, até mesmo dentro de casa, nem querer tocar ela na hora do banho e falar que vai ajudar. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Tá na hora de começar a pensar. A maldade vem de onde a gente menos espera. Ensinar ela a usar o banheiro direitinho sozinha, pra não precisar de ninguém vir ajudar ela quando não estiver em casa. Ai, mas aí você tá botando maldade demais. Não é assim? É assim, sim. Às vezes a criança não quer abraçar uma pessoa, vocês vão e falam. Por que você não quer abraçar? Tem que abraçar, é feio. Pergunta ela por que ela não quer abraçar. Às vezes tem algum treino errado aí. O abuso infantil tá aí. A gente tem que ficar de zóia boticado. Você tem que dar liberdade pra sua menina te contar tudo o que acontecer. Ensinar pra ela dizer não quando alguém vier tocar nas partes íntimas dela, pra ela não tocar na parte íntima de ninguém. A gente tem que fazer isso também.